Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e já compartilha. Pessoal, vamos falar de Dai Ferreira, vamos falar de Gatona, gente, porque onde ela soltou um vídeo diferente, foi levar as crianças no shopping, mas segundo ela, não era assim exatamente o que eles iriam fazer, seria exatamente ir ao shopping, foram apenas para comer, porque estavam com muita fome, as crianças estavam querendo, né, lanchar. E aí, gente, segundo ela, foi na rua, porque tinha que ir no cartório, no poupa-tempo, resolver algumas coisas, inclusive, gente, a Dai, enfim, foi visitar a avó, aquela avó que morava em Palmeira dos Índios e quando ela chegou lá, a avó tinha ido para São Paulo. E aí eu fiquei imaginando esse tempo todo, gente, a mulher sempre dizendo que estava sentindo muita falta da avó e até hoje, depois que voltou de Palmeira, não foi visitar a querida vovó. Pois é, gente, no vídeo de ontem ela foi visitar, segundo ela, foi lá, né, porque o que ela tinha que resolver era próximo à casa, né, da tia, onde a avó está morando atualmente. Bom, aí, né, já deu para perceber que a criatura foi visitar a avó porque era caminho, né, gente? É cada coisa, pois é. E aí, gente, foram lá, lancharam, se divertiram. Detalhe, gente, a Dai não mostrou, né, aí a avó não mostrou a casa da tia, porque, segundo ela, não tem permissão para gravar e até aí está certo, né, gente? Não tem como você entrar na casa de pessoas anônimas e ficar gravando tudo. Não dá, gente, não dá. E aí, meu povo, chega ao ponto que eu quero falar com vocês. Isso, gente. Teve um momento que o Paulo foi gravando lá e falando que a noite estava bonita e blá, blá, blá. E aí o povo, né, logo pergunta, esse homem ainda está dentro de casa sem trabalhar? Porque no outro vídeo, né, falaram que queria celular, precisando de celular. É um instrumento de trabalho e o Paulão, pelo que estamos vendo, né, gente, só está com a renda do canal mesmo, ajudando a Dai, né, nos afazeres domésticos e cuidar dos filhos, né? Ele também avisou, gente, que não, a rifa não acabou. Continuação entre amigos, como eles chamam a tal rifa, né? Também disse que o número de suporte agora está disponível. No outro vídeo, falaram que não estava disponível mais por causa de problemas com o WhatsApp, etc, blá, blá, blá. Mas que eles não desistiram da rifa. E um detalhe, de 5 mil números, abaixou para 2.500 números. Isso mesmo. Acho que eles caíram em si, né, gente? Que era muito dinheiro, vamos dizer, transformado, né, em 12 mil, né? Sabe? Aquele negócio querendo ganhar em cima, né, de pessoas que não têm condições para tanto, né, gente? E aí, eu fui conferir, gente. Fui conferir realmente para ver se os números tinham abaixado. Bom, até ontem, por volta de 8 horas da noite, ainda os 5 mil números continuavam disponíveis, gente, lá no site da rifa. Bom, hoje eu ainda não vi, mas veremos mais tarde e, é claro, se tiver mudanças, eu conto para vocês. E até ontem também, eles tiveram aí, né, gente, um máximo de 83 números vendidos. Tá difícil, gente, tá difícil essa rifa andar. A coisa tá complicada. Eu acho que eles não esperavam que fosse ser tão difícil como agora. Outra coisa também, gente, é um comentário que foi deixado, né, por uma pessoa assim. Dai, se para o Paulo for oferecido um emprego, será que ele aceita? Não sei, gente, uma pergunta normal, nada demais, nada ofensiva, né? E veio embaixo, gente, uma escrita, uma escrita a defender a Dai. Falou que se ele quisesse emprego, ele estaria procurando ou pedindo. E a Dai colocou, muito obrigado, mas ele não está querendo no momento. É, gente, é cada coisa que só vendo e mesmo vendo, a gente não acredita. Mas põe aqui embaixo, se você achou do vídeo, o like é importante e compartilha. Tchau!